Música Completou o Adriano, sobrou de novo na direção do Léo Jaibe, bateu pro gol Nenê que assaltou, sobrou, Gernei GOOOOOOOL A missão do Vitinho era irregular, mas foi o Léo Jaibe quem bateu, Meneca defendeu no rebote Gernei chegou primeiro do que o Domingos Reveja, e de pé esquerdo botou no fundo do barbante, Gernei camisa 11, Bragantino 1, Santo André 0 Música Passou aqui na direita o Everton, ele optou pelo Gernei, ajeitou pé esquerdo, a batida do Gernei pra fora Uma boa chance, porque não tinha ninguém na marcação em cima dele, aí o Gernei recebe, gira e bate Só que ela vai a direita pra fora contra o gol do Fernando Miguel É o momento Gareth Bale O momento pra entrada da área, tira Jean Mota, essa bola volta, Gernei, na trave, olha só para o Guilherme GOOOOOOOL O seu, cruzamento na entrada da área, o Jean Mota tirou Olha o chute que acertou o Gernei, lá sobra Guilherme, sozinho, sem gol, zero para o Santos A batida do Gernei foi espetacular, fiquei com impressão que os jogadores do Santos reclamaram de impedimento O recuo mais atrás do Brian, e a bola vem aqui na direção do Lucas Bloqueado pelo Gernei, Lucas por trás, comete falta em cima do Gernei Na segunda fase o time venceu o Autos do Piauí aqui em Bragança, por 1 a 0 Gernei, vai arriscar o cruzamento, andou pra área Bola alta demais pro Matheus Peixoto Mais à frente, Gernei, de primeira boa passagem pro Fabiano Tá aberto na direita, Neilton Vem pra dominar O Gernei vai pra marcação, vai tentar tirar a bola Tom Pedro Botelho, já faz o lançamento lá pra frente Tentativa do Denilton Acabou perdendo a sobra Já pro lançamento do Gernei, pro Anderson Fabiano Bola aberta pro Gernei Olhou pra área, fez o cruzamento A bola passou pelo Matheus, pelo Léo Jaime Vai sair Cruzamento perigoso do Gernei Vamos ver de novo, ó Os dois se esticaram ali, o Matheus Peixoto e o Léo Garantino, carregou o Everton, cruzamento Foi muito forte pro Gernei Nem sei se vai dar pro Gernei, não deu Valeu o esforço, valeu a luta e ainda ganhou falta Bom lance no Gernei Misturou ali Garra Persistência, não desistiu do lance Depois técnica Fez a finta, agora tá batendo boca ali com o Carlos Henrique, ó Carlos Henrique por baixo, pega ali Era William Schuster Gernei Boa finta no Jones Lançamento aqui pro Léo Jaime Trazendo o time pro cap de ataque Vem buscar jogo aí o Gernei Bota no peito aí o Lázaro A bola tava quase escapando do domínio Ele deu um chutão Acabou acertando um passo pro Gernei Todo bota fogo Olha o lance Aí o Gernei dá o chapéu É pego ali pelo Carlos Henrique Chama o Léo Jaime pra jogada Tocou no Gernei Cabe um chute Pé esquerdo Uma paulada Neneca Ele pega firme Ele pega bem E com espaço pra se arrumar Se coordenar e bater firme Pro Vitinho Tá livre Do outro lado O Gernei Ele também viu Fabiano vai ultrapassar Gernei bate de pé esquerdo Neneca E com espaço pra jogada Everton Olha que bola boa Toque de cabeça do Gernei Subiu Mergulhou Tocou de cabeça Passou à direita Do Jailson Olha como é que foi É o Jailson Meteu no meio Primeira falta do jogo É fool Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí